Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal E hoje, seguindo aí a sequência de vídeos que eu tenho postado nos últimos tempos Eu vou mostrar pra você como colocar o seu produto PLR dentro da plataforma Bribe, tá bom? Esse vídeo foi um vídeo bastante pedido pela galera que trabalha com essa plataforma E é isso que eu venho aqui hoje gravar pra vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque além desse vídeo Você vai ter vários outros vídeos mostrando, por exemplo, como colocar na Hotmart, na Q-Fi, na Monetize E assim por diante, todos esses vídeos já foram postados aqui no canal E eu tenho certeza que vai te ajudar absurdamente também Então, se inscreva pra não perder os próximos vídeos que eu vou gravar aqui na sequência pra poder te ajudar, beleza? Então, vamos lá ao que realmente interessa Bom, seguindo aqui a mesma lógica dos vídeos anteriores que eu já gravei Eu vou utilizar um produto PLR como exemplo, retirado da minha loja de PLRs, a PLR Lab Se você não conhece essa plataforma, eu sugiro que você visite ela Nós temos várias novidades, vários produtos PLRs Nós temos PLRs em vídeo, e-books com estrutura completa, e-books mais simples Então, assim, nós temos toda uma estrutura montada pra poder te ajudar a ter os melhores produtos disponíveis aí pra você trabalhar, tá bom? E o produto que eu escolhi aqui pra utilizar como exemplo nesse nosso vídeo aqui É exatamente esse destaque do mês É o produto que está sendo mais vendido pela nossa audiência Que é o especialista em chat GPT, né? Que está na moda agora a inteligência artificial, chat GPT e etc Então, nós temos um produto também falando sobre isso Eu vou utilizar ele como base pra gente poder cadastrá-lo aqui dentro da plataforma BRIPE Se você ainda não tem cadastro, eu vou levar em consideração, né? Que você já tenha um cadastro realizado nessa plataforma Pra gente poder agilizar o nosso trabalho e, consequentemente, tornar as coisas mais proativas Então, se você não tem conta aqui ainda, dá um pause aí nesse vídeo Cria sua conta rapidinho e depois volta pra esse tutorial pra você conseguir seguir a sequência do que eu vou falar aqui Tranquilo? Então, vamos lá O produto escolhido, né? Especialista em chat GPT Próximo passo é a gente começar o cadastro do produto Então, vamos lá Eu não vou fazer um resumo dessa plataforma agora Eu vou gravar um vídeo depois Falando especificamente das características dessa plataforma, tá bom? Mas hoje eu vou focar somente na parte de cadastro de produto Já levando em consideração que você é um utilizador da mesma e já tem uma conta cadastrada aqui Bom, para cadastrar o meu produto, eu venho aqui, ó Produtos, certo? E clico em Cadastrar Beleza, aqui nós temos quatro etapas pra poder cadastrar o produto Nós temos aqui os detalhes do produto Que é a parte de informações sobre o produto em si As configurações de venda Depois, configurações de entrega E o comissionamento de afiliados Caso você vá trabalhar de início já com afiliados aí dentro da sua conta, tá? Dentro de relação a esse produto Bom, vamos lá Vamos colocar aqui detalhes do produto Vamos começar a preencher E aí eu vou te explicando, né? As partes mais assim Que possam gerar mais dúvidas pra você Vamos lá Detalhes do produto Titular Titular vai ser você, né? Lembrando que quando você cria uma conta na Bribes Se você já é veterano aqui ou já criou Você deve ter passado por esse processo Pra você conseguir cadastrar um produto Você precisa validar a sua conta O que é validar essa conta? É você fazer lá o seu cadastro E enviar a documentação que a Bribes exige Pra validar que você é um usuário autêntico E aí você vai ser o titular da sua conta Você pode também cadastrar outra pessoa Pra ser o responsável por sua conta E aqui na hora de cadastrar o produto Você escolhe quem é o titular desse produto Certo? Tudo isso é feito na etapa de cadastro da conta Você precisa fazer a sua conta Validar a mesma Pra poder deixar Tudo nos conformes Pra quando você vier aqui Cadastrar o seu produto Então o titular aqui sou eu Que é o meu CNPJ A minha empresa, certo? Nome do produto Vou colocar Nome do produto Especialista em Chat GPT E aqui eu vou colocar uma breve descrição Bom, essa descrição Eu posso inclusive estar pegando ela Lá da página de vendas do produto Certo? E se o produto tiver a página de vendas Esse produto aqui no caso Eu vou até mostrar pra você Eu tô com ele aqui na área de trabalho Tá aqui, ó Especialista em Chat GPT Esse produto Que tá sendo vendido na nossa loja Ele é completo, tá? A única coisa é que ele não tem um VSL Mas o resto ele tem tudo Ele acompanha bônus Ele acompanha Página de obrigado Cartão E página de vendas Tá? Tá aqui a página de vendas bonitinha Pra agilizar o nosso trabalho Eu já vou subir essa página de vendas Lá na WCPages Que é a ferramenta que nós utilizamos aqui Pra poder trabalhar Com as nossas páginas de vendas Então eu já vou fazer isso também Pra agilizar as nossas vidas Se você assistiu algum outro vídeo nosso Aqui no canal De como cadastrar a Hotmart Que eu faz Eu falei um pouco sobre a WCPages Mas só pra resumir O que é a WCPages? É um espaço que eu ofereço Para os clientes da minha loja Os clientes da minha empresa Que não querem ter a complexidade Por exemplo De precisar contratar um domínio Uma hospedagem Ter dor de cabeça na instalação Do WordPress Ou seja É uma forma de tirar Essa complexidade técnica Com poucos cliques Pra pessoa poder ter acesso A importação da sua página de vendas Então é um espaço Que eu disponibilizo no meu servidor Para que as pessoas Que são assim leigas Ou que não querem ter o trabalho Possam simplesmente Subir as suas páginas De forma muito simples Muito rápida E ter ali a página A URL da página de vendas Disponível Pra poder cadastrar nas plataformas Tá? O processo que eu vou fazer aqui É similar ao processo Que qualquer pessoa pode fazer Caso venha a aderir a WCP Se você tem interesse nisso Você pode deixar o seu comentário Aqui no vídeo Que eu vou verificar direitinho Mas os links estarão na descrição Pra você conhecer melhor Ok? Então vamos lá Vamos subir essa página de vendas Pra gente até a URL dela E utilizar um pouco da descrição Que está lá Pra colocar no cadastro do produto Tá bom? Vamos aqui Eu vou clicar em páginas Adicionar a nova página Certo? Vamos aqui E essa página do especialista Em chat GPT Ela foi criada com o plugin Drive Architect Que é esse botãozinho Que a gente vai utilizar Mas temos produtos Na nossa loja Que foram criados Com o Elementor Ou seja As páginas foram criadas Com o Elementor Se for o seu caso Se você quiser um produto Que foi criado com o Elementor Você pode procurar E aí você vai importar Utilizando o botão Editar com o Elementor Tá? É só os dois maiores Plugins que são utilizados Aí na internet E você pode utilizar Um ou outro De acordo com O que foi feito lá Em relação às páginas Que você comprou Então vamos aqui Eu vou colocar PV Especialista Em chat GPT Já vou clicar Para publicar Não vou nem perder Muito tempo não Vou clicar para publicar E logo após Eu vou clicar aqui Em Loud Drive Architect Clicando aqui Ele vai abrir a interface Do plugin Drive Architect E através dessa interface A gente vai subir O arquivo lá Da página de vendas Vamos aguardar O carregamento Beleza Tá carregando Pronto Uma vez que abrir aqui A interface Do Drive Architect Você vai selecionar A opção Normal Page Certo? Porque se você escolher Essa opção aqui Ele vai abrir Vários templates Preprontos Que você pode estar Reutilizando também Mas eu vou escolher Normal Page Porque a gente já tem Um layout pronto E vou vir aqui Nessa engrenagem De configurações E vou escolher A opção Import Land Page Clicando aqui Eu dou um ok Vou selecionar O arquivo da página De vendas Do nosso ebook Ok Vou aqui na área De trabalho E procuro Especialista Em chat GPT Página de vendas E clico aqui Para subir o arquivo Beleza? Ele vai fazer O upload Do arquivo E após a conclusão Desse upload Ele vai renderizar A página Para a gente E aí a gente Já pode clicar Para salvar E após a gente Vai visualizar O URL dessa página Beleza? Já fez o envio Clico em import Agora ele vai render E vai renderizar A página Para a gente Poder ver O seu design O seu visual E o texto Que está contido Na mesma Após essa etapa Eu já clico em salvar E vou clicar lá Para poder visualizar A página Em outra guia Para a gente Ter acesso A URL Dessa página Ok? Então vamos Só aguardar O carregamento Para a gente Poder finalizar Essa etapa Perceba que a página É uma página Bem clean Uma página Que realmente É bem agradável Ok? E que vai te ajudar Muito no processo De conversão Com seus clientes Pronto Vamos lá Vou clicar em salvar Não vou nem Me atentar aqui A parte de edição Não Vou deixar de ver Que ela está Depois eu volto Aqui só para editar O link do checkout Para colocar no botão Que é um processo padrão Até mesmo Para a gente poder Ter o produto aprovado Na Bripe Joia Vamos lá Pronto Salvo Volto aqui Na parte de edição Da página E vou clicar aqui Para poder visualizar Ela em outra aba Certo? Pronto Ela vai carregar O URL da página Aqui E a gente vai ter Um vislumbre melhor De como foi renderizado A nossa página De vendas Ah Will Por que você não deixou Para fazer isso no final? Porque assim Eu já quero antecipar Os nossos trabalhos Para poder facilitar Na hora que preenchermos As informações Na Bripe Está aqui Essa aqui é a nossa página De vendas Desse produto em questão Certo? Ó Specialization chat GPT Bonitinho Aqui nós temos as informações Certo? Perfeito Temos os bônus Aqui também E tal E toda a parte De escassez De urgência De gatilhos mentais Que são necessários Para uma boa página Converter ali Em vendas Ok? Pronto O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar Essa descrição Uma dessas descrições Aqui Para poder facilitar A nossa vida Tá? Vamos lá Vou pegar Esse primeiro parágrafo Aqui E vou colocar aqui Ó Certo? Depois eu venho aqui E vou pegar a headline Para poder complementar Lógico que você vai fazer Algo bem mais Trabalhado Eu estou fazendo isso aqui Para agilizar as nossas vidas Para a gente poder continuar Mas você pode utilizar O próprio chat GPT Para fornecer Uma descrição Mais persuasiva Para você colocar aqui Ou você Utilizar Do seu conhecimento Mesmo e começar a digitar aqui Estou pegando o texto pronto Para poder tornar O mais objetivo possível E o vídeo não ficar tão longo Certo? Foto Vamos tentar arrastar aqui Uma foto do nosso produto Eu vou tentar pegar A capa 3D No tamanho que ela já se encontra lá Caso não seja possível A gente reduz o tamanho dela E volta aqui Para poder enviar Aqui na parte gráficos Nós temos os gráficos Desse produto E eu vou tentar enviar Essa capa 3D aqui Vou clicar em abrir E fazer o envio Pronto Já foi feito o envio Essa foto é que vai ficar disponível Na vitrine da plataforma Para quando uma pessoa Estiver navegando Quiser se afiliar Ou até mesmo comprar Vai ter acesso A essa imagem Wilken Essa imagem Por exemplo Se eu comprar o seu PLR E eu consigo editar ela Consegue tranquilamente A gente fornece o link Para você poder editar Essa imagem Diretamente no Canva Aí lá você consegue Mudar a cor Mudar a imagem Fazer o que você quiser Para tornar o produto Diferenciado Ok? Vamos lá Selecionar a categoria Perceba que todos os itens Que tiverem esse asterisco Em vermelho São itens obrigatórios Então a gente não vai poder Deixar em branco Ou passar batido Tem que preencher Ok? Vamos lá Categoria Eu vou colocar É... Vamos procurar aqui Internet Marketing Joia E aqui eu vou colocar As tags O que são essas tags? São palavras-chave Que vão ajudar Os possíveis afiliados A encontrarem o seu produto Na vitrine da Bribe Por exemplo A pessoa vai lá Quer se afiliar Um produto Sobre o chat GPT O que ela vai fazer? Ela vai lá no campo De pesquisa E coloca chat GPT E a Bribe Automaticamente Através dessas palavras-chave Conhecidas como tags Vão buscar o seu produto E apresentar Para essas pessoas Que querem se afiliar Então é importante Você colocar palavras aqui Que tenham correlação Com o seu produto Para que assim Torne fácil A pessoa encontrar O mesmo Para poder se afiliar Ou até mesmo Para poder comprar também Porque a pessoa Inclusive Navegando dentro Da própria Bribe Pode querer comprar O seu produto Chat GPT Beleza Vamos colocar aqui também É Inteligência Artificial Artificial Marketing Digital E vou deixar assim Certo? Formato No nosso caso É um infoproduto Mas se você quiser Trabalhar com produtos físicos Você também consegue Aqui nessa plataforma Certo? Infoproduto Bom CEP de origem É o CEP Do cadastro Que você fez No seu cadastro Ele já puxa o CEP Automaticamente Lá do seu perfil E aqui Entra a parte De páginas Perceba que Ele pede Obrigatoriamente Duas páginas Que é A URL Da página de vendas E a URL Da página de obrigado Então assim Diferentemente daqui O Fai No vídeo daqui O Fai Se você assistiu Deve ter visto Lá não é exigido De forma obrigatória O link De uma página de vendas Lá é tudo instantâneo Publicou Cadastrou Está disponível Para venda Aqui não Aqui ele já exige Uma página de vendas Muito parecido Com a Monetize Que exige também A URL De uma página de vendas Então obrigatoriamente Para você utilizar A Bripe E cadastrar um produto Aqui dentro Além da validação Do seu perfil Como utilizador Da plataforma Você precisa ter As URLs Da página de vendas E da página de obrigado A gente já tem aqui A da página de vendas Então eu venho aqui E coloco a URL Da página de vendas Agora Eu vou providenciar A URL Da página de obrigado E por sorte E por sorte O nosso produto Também acompanha A página de obrigado Então eu vou utilizar Essa página de obrigado Cartão Certo? Lembrando Wilker Como é que eu faço Para comprar Esses seus produtos Com algum desconto Se você está assistindo Os meus vídeos Está acompanhando O meu trabalho Você já tem um desconto Aí, certo? Que desconto é esse Wilker? Deixe o seu comentário Elogiando Ou dando alguma sugestão Em relação a esse vídeo Que eu vou mandar O desconto para você Só que esse desconto Só vai valer Pelas próximas 24 horas Eu vou mandar um cupom Esse cupom Você vai copiar E vai colocar lá Na hora que você estiver Fazendo pagamento Dentro da loja PLR Lab Esse cupom vai valer Para qualquer produto Lá E aí você vai poder Ter já o seu primeiro PLR Com um desconto Bacana Para você poder trabalhar E se você ficar comigo Até o final desse vídeo Certo? Até o final desse vídeo Eu vou dar um cupom De 50% E aí eu vou pedir Que você entre em contato Comigo pelo WhatsApp Que vai estar na descrição Também E aí você Entre em contato Eu te mando um cupom De 50% E fica tudo certo Certo? E você vai ter 50% de desconto Qualquer produto Já vai poder começar O seu trabalho Com PLR Certo? Então vamos lá O que é que eu tenho Que fazer agora Eu vou voltar aqui Na WCPage Aqui já está finalizado E vou criar uma nova página Adicionar nova página Para subir o arquivo Da página de obrigado Que é exigido pela Bripe Então eu venho aqui E coloco PO Página de obrigado Né? Chat GPT Eu vou colocar aqui Página de obrigado Cartão Chat GPT Então eu já clico aqui Para publicar Clica aqui para publicar E vou aqui Para rodar o layout DriveArchitect Para iniciar o plugin A página de obrigado Também foi feita Com o DriveArchitect Nada mais lógico Do que eu utilizá-lo Para poder importá-la Mesmo procedimento Da página de vendas Espera carregar Vai em configurações Na engrenagem Import LensPage E aí você seleciona O arquivo da página de obrigado Clica aqui NormalPage Engrenagem Import LensPage Dá um OK Enviar arquivo Selecionar arquivo E aí você vai procurar O arquivo aqui Da página de obrigado Para você enviar Beleza Fazendo o envio É só você esperar O carregamento Clica em import E agora ele vai renderizar A página de obrigado Para a gente poder Colocar a URL Lá na plataforma E assim a gente Poder seguir Beleza Vamos esperar o carregamento Da plataforma Clica aqui em salvar Os trabalhos E vamos dar uma olhada Aqui na URL Da página De obrigado Parabéns Compra realizada Com sucesso Estamos te enviando O ebook especialista De chat GPT Juntamente com os bônus Para seu e-mail Em instância Você receberá o acesso De todo o material No seu e-mail de compra Está aqui Inclusive você pode até Botar o upsell Se for de seu gosto E deixar as coisas Bem mais persuasivas Vou pegar a URL Pegando a URL Eu vou lá E coloco aqui Na página de obrigado Beleza Pronto Esses são os únicos Dois itens aqui Na parte de páginas Que são obrigatórios Aqui para baixo Nós temos a URL Da página de obrigado Para boletos Página de obrigado Para pedido de processamento Se você quiser Pode colocar todas elas aqui E só adaptar Tá bom E vamos aqui Apesar de não ser obrigatório Mas é bom colocar O seu e-mail Para suporte Isso vai passar Mais credibilidade Para as pessoas Que quiserem comprar O seu produto Pronto Primeira etapa Feita com sucesso Tudo preenchido Tudo bonitinho Vamos ver agora Se ele pede Para alterar alguma coisa Não pediu Ok Vamos lá Dando continuidade Vamos para a parte De detalhes da venda Que tem a ver Com as configurações De venda Tudo bem Então vamos lá Você quer deixar Já disponível Para venda Ou seja Já disponibilizá-lo Na vitrine Então você marca Essa opção Tempo de garantia O mínimo Que você pode colocar São 7 dias Ok Então é o padrão Que eu trabalho aqui Clica em continuar E vamos agora Para as configurações De entrega Só que como o nosso produto Não é um produto físico A gente não precisa Configurar essa parte Ó O produto com o formato Com o formato de produto Essa configuração de entrega Não é necessária E você clica em continuar E vamos para a última etapa Que é comissionamento De afiliados Ele pergunta Você quer participar Do programa de afiliados Eu sempre coloco Que sim Porque eu quero A maior quantidade Possível de pessoas Divulgando o meu produto Então eu marco Aqui essa opção Se você quer Uma vez marcando Essa opção Aparecem outras opções E você vai configurando Visível na loja Sim Eu quero que o meu produto Apareça na vitrine Para que as pessoas Possam ver Se afiliar E até quem sabe Comprar o produto A aprovação automática Aí fica a seu critério Eu sempre gosto De deixar Um pouco mais restritivo Para eu poder Aprovar Manualmente os afiliares Mas se você não quer Ter esse trabalho Você pode aprovar Automaticamente O afiliado vai lá Se afilia E você não precisa Ficar aprovando a afiliação É mais para ter um controle De pessoas que querem Praticar spam Aquela coisa chata Então você pode Fazer um teste Deixar a aprovação automática Se ele der dor de cabeça Você vem aqui Desabilita E fica aprovando Manualmente cada afiliado Acesso aos dados Do comprador O que isso significa? O que significa Que se eu marcar Essa opção O afiliado Que fez a venda Vai ter acesso Às informações Do comprador Ou seja Vai ter acesso Ao e-mail Ao WhatsApp Se ele tiver informado Aos dados de contato E esse mesmo afiliado Pode até utilizar isso Para poder fazer Suas próprias campanhas Depois Então eu não gosto De liberar Até por questões De privacidade De sigilo Do próprio comprador Só que fica com Essas informações Sou eu Mas ao mesmo tempo Quando você marca Essa opção Isso diferencia Você por exemplo Do produtor Que não gosta De liberar Os dados Do comprador Então tudo vai depender Da estratégia Que você quer fazer Você pode testar Vai testando Vai testando E vai depois Só modelando Aquilo que de fato É melhor para você E para o seu negócio Mas isso é uma Diferenciação Sua como Infoprodutor E ao mesmo tempo Também Tem aquela questão Toda de você Ter o sigilo Dos dados Do seu comprador Só para você E não compartilhar Com o afiliado Tipo de funcionamento Eu sempre deixo O último clique Para ser mais justo Tempo de cookie Eu sempre deixo a termina Você pode colocar 30 até 180 dias Tipo de comissão Porcentagem Aqui você vai determinar Porcentagem de comissão Eu sempre gosto De trabalhar com 50% Para cima Nunca para baixo Porque aí eu consigo Também me manter Nivelado no mercado E às vezes Até competir Com outros produtos Que estão dando A comissão mais baixa Beleza Feito isso O seu programa De afiliado Está configurado Agora é só você Clicar aqui Para enviar Certo Você vai enviar Tudo certo Produto cadastrado Com sucesso Aguarde o e-mail De aprovação do produto Então Eles vão avaliar O produto As informações Que você já colocou Aqui Eles vão verificar E vão te mandar Um e-mail Afirmando Sobre a aprovação Ou não Do seu produto Mas de antemão Ele já liberou Aqui as informações Do produto Perceba que nós Temos várias opções Nós temos os dados gerais Temos os planos O checkout O URL Comissionamento e afiliação Cupom de desconto Campanhas Marketplace E área de membros Nós vamos dar Uma pincelada Por cada uma Dessas opções Para a gente Poder entender melhor O que cada uma Te oferece Como infoprodutor E para você Também utilizar Ela de forma estratégica Para você Ter a melhor performance Possível em relação Ao seu produto Então vamos começar Aqui pelos dados gerais O que nós temos Aqui Para a gente poder entender Nós temos os dados Do produto Nós temos a foto Que a gente enviou Status dele Está pendente Porque não foi aprovado ainda O código do produto E o formato Disponível para venda Sim Você pode desabilitar ele E ele não vai mais aparecer Nem aparece na vitrine E nem o checkout Vai mais funcionar Então fica a seu critério E a hora que você quiser parar Você para e fica tudo certo O nome do produto A descrição que a gente preencheu Titular Categoria Tag CEP E as URLs De página de vendas E temos uma nova opção Que se abriu aqui Que não tinha lá disponível Para a gente poder colocar Divulgar dados Para emissão de nota fiscal Para o afiliado Importante As informações que serão exibidas Para o afiliado São as do documento Vinculado ao produto Isso aqui é só para controle De contabilidade Se você quiser Deixar os dados Para que a pessoa possa emitir Ou seja Se você marcar essa opção Se você tiver cadastrado O seu CNPJ O seu CNPJ Vai estar Aberto Para que o afiliado Passe emitir uma nova fiscal Para você Porque no mundo Da contabilidade digital Funciona assim O afiliado Ele tem que emitir nota Para você Que é o dono do produto E você tem que emitir nota Para o cliente final O afiliado Não deve emitir nota Para o cliente final Ele sempre vai emitir nota Para você E quando você marca essa opção O seu CNPJ Vai estar aberto Para que o afiliado Faça a emissão da nota Para você Então eu sempre gosto De deixar assim Porque eu gosto De receber as notas fiscais Para dar baixa Na minha contabilidade Beleza Esses aqui São os dados do produto Tá bom Agora A gente vai ver A parte de planos Ok De planos aí Para a gente poder trabalhar O que seriam os planos Né Vamos colocar aqui Todos os planos E vamos ver O que é que tem disponível lá Aqui são Aqui é basicamente O preço do seu produto Né É o preço que você vai colocar Para o seu produto Nós temos aqui O upsell Que você pode também Colocar o upsell Os planos de upsell Você vai cadastrar o upsell Vai pegar o link E colocar lá Na página de obrigado Que a gente subiu Lá para o Travel Architect Né Vamos aqui Todos os planos Vamos cadastrar um plano Para você poder entender Como é que funciona Novo plano Ó Novo plano Vamos lá Configurações do plano Disponível para venda Sim Ocultar plano para afiliados Não Eu quero deixar disponível Amostra grátis Marca essa opção Caso você deseja Que apareça a frete no checkout Não Exigir e-mail na compra Né Ó Ao habilitar essa opção O campo e-mail do checkout Se torna obrigatório Eu quero sim O e-mail do cliente Para poder entrar em contato Né Exigir confirmação de e-mail Na compra Beleza Joia Ok Vamos preencher aqui Por etapas Para a gente poder ter O valor do nosso produto Já disponível Então vamos lá Disponível para venda Amostra grátis não Exigir e-mail Confirmação de e-mail Também Vamos aqui Limite de venda por plano Também não vou marcar Nem limite por venda aprovada Definir o mínimo de estoque Também não Ok Nova imagem do produto Opcional Beleza Como eu já cadastrei Imagem de produto Nome do produto E tudo bonitinho Eu não preciso fazer um recadastramento Aqui na questão do plano Então no caso Eu vou colocar só o nome Do plano Plano padrão Que é o plano padrão De venda padrão Do produto Valor do plano Eu vou colocar aqui 67 reais Quantidade Isso inclusive No plano Só um mesmo Certo Aqui eu não vou cadastrar a imagem Porque nós já temos lá Beleza Plano padrão Valor do plano Quantidade URL de registramento Botão votar Isso aqui é interessante Por exemplo Quando o cara chegar no seu check out E ele clicar no botão de voltar Se você tiver colocado Uma URL aqui Ou ele vai ser redirecionado Para a URL Que você informar aqui É um recurso muito interessante Tipo As vezes a pessoa Está lá no check out E não quer comprar Desistir As vezes ela tenta sair na página Ou seja Vai clicar no botãozinho De fechar a página Nós temos outro recurso Que é o pop up de saída Que a gente também tem Essa opção aqui na Bripe E se a pessoa Clicar no botão de voltar Temos também aqui O redirecionamento Você pode pensar Em uma possibilidade aqui Ou seja Você pode redirecionar a pessoa Para uma nova página Com desconto E fazer com que ela converta Então aqui vai ficar A seu critério Ok Não vou colocar nada aqui Mas fica a seu critério A sua estratégia Fornecedor Isso aqui eu não preciso Também marcar É mais para produto físico Você pode personalizar Também essa parte de personalização Você pode testar Pode colocar imagens aqui E fazer um teste E verificar como é que fica O design do check out Quanto mais detalhado for Mais bonitinho Mais fácil a conversão O URL da página de obrigado Não precisa colocar Beleza Também não Então ok Clicam em salvar Agora Isso aqui é a parte da loja A gente configurou a aba da loja Nas configurações do plano Perceba que a gente clicou em planos Todos os planos E aqui nós temos as configurações do plano Nós temos a loja Condições de pagamento Afiliação Arquivos ebooks Order ebup E termos e condições Então a gente tem que passar por tudo isso aqui Condições de pagamento Máximo de parcelas no cartão Você deixa em 12 vezes Ou menos Isso aqui define a você Máximo de parcelas sem juros no cartão Você vai colocar aqui as 12 vezes Ou não Certo Uma vez só Porque por exemplo Perceba Máximo de parcelas no cartão 12 Então qual é o máximo de parcelas sem juros no cartão? Uma vez Porque se você colocar mais de um Vai ficar A seu critério pagar os juros do cartão Então a gente não quer isso Então uma vez só Que é o valor de avista A partir de duas vezes Já tem os juros que são Em relação ao cartão de crédito Desconto por tipo de pagamento Não quero Se você por exemplo Quiser marcar aqui Você pode dar um desconto Se a pessoa comprar no Pix Tem muita gente que faz isso Avisar o comprador sobre o vencimento de boletos Forma de cobrança única Certo? Você pode também montar uma recorrência Ou disponibilizar gratuitamente Beleza Feito isso Você clica em salvar Tudo certo Novo plano cadastrado com sucesso Está aqui o plano Mas antes disso Eu vou lá Olhar as outras partes Do plano que a gente não viu ainda Pronto Vamos lá Vimos loja Condições de pagamento Agora afiliação Comissão personalizada para afiliares Ocultar plano para afiliares Aqui você não vai fazer nada disso Você nem vai dar a comissão personalizada Porque já é 50% E nem vai ocultar o plano para afiliares Porque é a forma como eles vão receber E vão pegar o URL do plano Para poder divulgar Arquivos e-books É aqui que você vai enviar O arquivo do seu e-book digital Certo? Por quê? Porque quando houver uma venda A plataforma vai se encarregar De enviar automaticamente O arquivo para o cliente Então você não vai ter o trabalho Por exemplo De vender o produto E entregar manualmente Isso é maçante Suponhamos que você tenha 50 vendas em um dia Você vai ter que enviar 50 vezes manual E-mail por e-mail O arquivo do e-book Não Isso é maçante Então aqui você consegue fazer Anexar o material Para que a plataforma Envie automaticamente o produto Então vamos clicar em arquivos Certo? Selecionar arquivos E vamos procurar aqui O e-book chat GPT Vou clicar aqui E clico em abrir Vou colocar o PDF Você envia a versão final Que geralmente é o PDF Clica em confirmar Está aqui o arquivo E aqui nós temos Configuração dos arquivos Adicionar a marca d'água Nos arquivos em PDF Eu sempre gosto de marcar essa opção Para poder colocar as informações Do comprador Dentro do material Para quando houver Por exemplo Uma disseminação desse material De forma a piratear mesmo Você vai saber a fonte Geradora da divulgação Tá bom? Arquivo de renda não salvo Os arquivos em marca d'água Clico em salvar Beleza Voltando lá para a parte de edição Tá aqui ó Arquivos e-books Tá aqui o arquivo já pronto Para poder baixar E ou seja Quando a pessoa comprar Já vai ser enviado Order e-book Para quem não sabe É produtos complementares Que serão oferecidos Na tela do checkout Ou seja O cliente chegou no seu checkout Está pronto para inserir As informações de cartão de crédito Ali naquele checkout Para comprar o produto E aí quando ele rola a página Um pouco mais para baixo Na mesma tela de checkout Vai ter produtos complementares De valores mais baixos Que a pessoa pode comprar Juntamente com o produto principal Ou seja Suponhamos que Junto a esse produto De especialista em chat GPT Nós tenhamos um order bump Ou seja Um e-book Com os 500 comandos Mais utilizados E mais eficazes Para chat GPT E poderia ser um order bump Que poderia ser complementado E adicionado Nessa mesma oferta Aí a pessoa poderia Marcar o checkbox O check-in Lá No checkout Para poder aderir E aí você conseguiria Aumentar O faturamento Naquela venda E aí Essa questão de order bump Você pode colocar Aqui na bripe Tá Eu fiquei muito interessado Em como funciona Essa questão de order bump De upsell Mas não tenho noção Nenhuma de como é Que funcionam Essas terminologias E nem de como Colocar em prática Bom Se você quiser se aprimorar Mais ainda sobre isso Eu recomendo você Fazer o meu curso Como ganhar dinheiro Com e-books PLR Vai estar tudo Na descrição aqui Dentro desse curso Nós temos um Um módulo completo Falando sobre esses Funis de venda Onde eu mostro O que é o upsell Como implementar Eu mostro como é o order bump Como implementar também Eu mostro como é o Um cross sell Que você pode implementar Então são terminologias Que você sabendo aplicar Você vai ganhar muito mais dinheiro Em apenas uma venda Em uma única venda Você consegue triplicar O valor daquela venda Utilizando-se de order bump De upsell De cross sell E assim por diante Então Se você quer aprender Um pouco mais sobre isso Eu recomendo muito Você fazer o meu curso Que inclusive Nós temos um módulo Completo Só sobre a bripe Mostrando como fazer o trabalho Aqui dentro Tá bom? Então vamos lá Nós vamos configurar Order bump aqui Termos e condições Se você quiser adicionar Termos e condições Você tem que formular um arquivo Com os termos e condições Do seu produto Você vai adicionar aqui E depois vai clicar em salvar E pronto O plano vai estar 100% finalizado Pronto Aqui os planos cadastrados O plano padrão Valor Visível para afiliados Visível para afiliados Ativo E aqui ó Você pode pegar O link do checkout Esse aqui é o link do checkout Que você pode colocar E deve colocar Nos botões da página de vendas Do seu produto Ele já deixa claro Para você o seguinte O seu produto Ainda não está disponível Para venda Mas você pode Previsualizar Como ficará Seu checkout Clicando no botão abaixo De cada Ao lado de cada opção Do checkout Então vamos Ter uma pré-visualização Do checkout Pronto Esse é o checkout Padrão Do plano que a gente cadastrou E é o plano que a gente vai utilizar Para anexar Junto a nossa página de vendas Aqui são os dados pessoais E aqui os dados para Pagamento Certo? Bem simples Bem direto ao ponto Sem muito Sem muito Blá 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 Ok? Certo O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar E vamos copiar Essa URL E vamos colocar ela Nos botões da nossa página de vendas Isso é muito importante E você não pode esquecer A nossa página de vendas É essa aqui Então em todo o CTA Ou seja Em todo o botão A gente vai colocar o link Para quando a pessoa clicar Ser direcionado para a tela de pagamento Como é que a gente faz isso? Vou clicar aqui Em todas as páginas E vou procurar a página de vendas Que eu criei Para esse produto Certo? Vou ordenar aqui por data E aqui está ela PV Specialization Chat GPT Vou clicar aqui direto Para abrir com o Travel Architecture E ele vai abrir direto Naquela tela de edição Da página Então vou ensinar você agora A como inserir o link De checkout da Bripe No botão de pagamento Do Drive Architect Assim não restará dúvida De como você fazer O vínculo da sua página Com a parte de pagamento Da plataforma Bripe Ok, vamos lá Vamos começar aqui Os nossos trabalhos O primeiro botão Que eu vou editar É esse aqui Eu vou clicar em cima do botão Ele vai selecionar o botão E vai abrir um leque de opções Na lateral esquerda Nesse leque de opções Que abre aqui na lateral esquerda Eu vou procurar o Main Options E vou aqui em Button Link E vou colocar aqui Em Target URL A URL do Checkout Dou um Ctrl V Beleza Daqui o Checkout Já apontando Aliás O botão apontando Para o Checkout Vamos procurar os outros botões E fazer o mesmo procedimento Vamos lá Cadê os outros botões Temos mais um aqui Comprar agora Cliquei Selecionei Vem em Target URL Dou um Ctrl V Para colar a informação Do Checkout Da Bripe Vou procurar os outros botões Mais um aqui Clico Selecione Taja de URL Ctrl V Novamente Vamos continuar Aqui está mais um botão Ctrl V Tudo certo E vamos fazer isso Para todos os outros botões Beleza Ctrl V Joia Feito isso Eu vou clicar para salvar E após eu vou testar Para ver se realmente Vigorou ou não A edição Nesses Ditos botões Então vamos clicar aqui Vou clicar para atualizar E vamos esperar o carregamento Pronto Vou clicar no botão O botão já está apontando Para o Checkout Cliquei Abriu O Checkout Só que o produto ainda está indisponível Porque não foi aprovado Aquele Checkout Que a gente viu Foi só porque Ele avisou Não está disponível Você pode ver Mas quando a gente insere no botão Ele fica indisponível Porque o produto ainda não foi Aprovado Beleza Quando for aprovado Ele vai ficar disponível Para você poder Realmente Visualizar através Da página de vendas Beleza Cadastrou o plano Joia Se você quiser fazer o upsell É aquilo que eu falei O upsell Diferente do order bump O order bump Ele é oferecido junto Monta o checkout Na hora que a pessoa está comprando O upsell Ele é oferecido depois É um produto Que geralmente tem um ticket maior Que é oferecido após A pessoa comprar o produto principal E aí a pessoa Monta um produto Um pouco mais robusto Com valor maior Que seja complementar Que seja de grande valia Para complementar O produto que a pessoa Acabou de comprar Isso é o upsell Se você quer aprender Um pouco mais sobre isso Faça o meu curso Garanto para você Que você não vai se arrepender E se você arrepender Tem a garantia lá Para você poder pedir O seu dinheiro De volta Vamos lá Checkouts Pronto Aqui é o checkout Que nós temos disponível Esse é o checkout E você pode clicar aqui Para editar as informações Do checkout É o checkout padrão Você pode marcar aqui Para oferecer o pixel Ok Aqui é o checkout padrão Que você vai ter em mãos Também quando o seu produto For aprovado Se o produto for aprovado Você vai ter esse checkout Disponível aqui Para poder trabalhar Beleza E aí você pode também Criar um novo checkout E pegar o URL dele E colocar lá no botão Da página de vendas Também sem problema nenhum Certo O URL Aqui é novidade Agora temos uma ferramenta Que pode deixar o carregamento Do checkout da web Muito mais rápido Essa aqui é uma ferramenta Que eles implementaram agora Que tem uma certa complexidade Não vou passar por isso agora O que são essas URLs São URLs que você pode cadastrar Para poder lhe ajudar Na divulgação do seu produto Certo Por exemplo Você pode colocar o URL Da página de vendas Aqui Ou de uma segunda página De vendas Ou de um conteúdo No seu blog Então assim Você pode colocar aqui Essas URLs ficarão disponíveis Para os afiliados Poderem divulgar através delas E assim Conseguirem ter uma efetivação Na divulgação Aqui você consegue controlar A questão dos afiliados As configurações dos afiliados A gente já fez o básico Mas aqui você consegue Passar por cima também Para ver Como é que ficaria Além disso Nós temos aqui Você consegue ver a lista Dos afiliados Que se afiliaram Ao seu produto Você pode ter aqui O controle de aprovação E reprovação Ok Pode exportar também Aqui é o Merchant Aqui você pode inserir informações Que ajudem seus afiliados A realizar mais vendas Você pode colocar aqui Uma descrição E etc Do que os afiliados Podem fazer Para ganhar mais dinheiro Termos de uso Da afiliação Coprodução Caso você queira trazer Uma pessoa Para trabalhar em conjunto Com você Você pode ter Esse coprodutor Para ele ajudar No trabalho com o produto Você pode convidar Afiliados através De uma URL Que a Bripe disponibiliza Você pode criar Esse convite aqui Ok E a metas De afiliados Que também é um recurso interessante Que você pode trabalhar Com metas Automáticas Por exemplo O afiliado fez 10 vendas Automaticamente Ele passou da meta A primeira meta É 10 vendas Se ele conseguiu As 10 vendas A comissão dele Já aumenta automaticamente Você pode criar uma meta Aqui Isso é interessante Que nas outras plataformas Você não encontra Meta 10k Vamos lá Quantidade de vendas De 10 Tipo de porcentagem Aumenta para 55 E aí quando o afiliado Fazer 10 vendas Automaticamente A comissão dele A partir dessa primeira venda Já aumenta para 55 Isso é muito bom É um recurso bem legal Mesmo que incentiva Os afiliados A trabalhar por metas Certo? Cupom de desconto Caso você queira Criar um cupom de desconto E oferecer para a sua audiência Você pode clicar aqui Novo cupom Certo? E aí você vai definir aqui As configurações do cupom Se é porcentagem Se é valor fixo E assim por diante Campanhas Aqui você consegue Trabalhar a questão De tráfego pago Por questão de performance No checkout Para ele cargar mais Essa função é melhor A sua audiência de pixel Pode levar até 15 minutos Para assistir efeitos Aqui você pode cadastrar Campanhas Para poder por exemplo Informar um pixel Do Facebook E o pixel do Google Essa aqui é mais Para quem vai trabalhar Com tráfego pago Tá bom? Não vou me alongar muito Nessa questão não Marketplace Olha os detalhes Do marketplace Bom Aqui é Se você deseja vender Pelo marketplace Ou seja Pela vitrine Da Bripe Então você vai marcar Essa opção aqui Vai estar disponível Quando o produto for aprovado Você vai colocar aqui A imagem do produto Oferta e tal Então aqui é mais Para dar um tchan Na vitrine Ou seja Seu produto vai aparecer Na vitrine Mas aqui É para dar um tchan Ainda mais Para quando a pessoa Visitar o marketplace Da Bripe Tá bom? E aqui é Área de membros Criar área de membros Nome do curso Subdomínio Aqui é caso você Por exemplo Cadastre um produto Em vídeo Para você cadastrar Os vídeos E criar área de membros E também a questão De você Se quiser oferecer O ebook Através da área de membros Também você tem essa opção E aqui você vai criar Sua área de membros Você vai precisar De um subdomínio Lembre-se que Uma vez definido Não será possível Aterar o subdomínio Vamos fazer um teste aqui Descrição Para pessoas Que desejam Aprender a trabalhar Com o chat GPT Certo? Subdomínio Especialista Chat GPT E-mail de contato Contato Arroba Wilker Costa .net Wilker Costa Nome de instrutor Contato E contato Para suporte O mesmo daqui Beleza Clica em salvar Tudo certo Ambiente cadastrado Com sucesso Pronto Vamos acessar A área de membros Para ver como é que fica Você viu que é bem simples Criar essa área de membros Aqui na Bripe E aí Perceba que Esse é o subdomínio Que a gente cadastrou Especialista Chat GPT .bripe.club.login Vamos lá Insira o seu e-mail e senha Para realizar o login Pronto Eu insiri lá o meu e-mail E a minha senha Fui direcionado aqui Para a área de membros Da Bripe Pronto Perceba que aqui Você consegue Ter o controle Dos seus alunos Aqui é mais para quem vai Como eu falei Publicar um produto em vídeo Onde você vai publicar O conteúdo na sua área de membros Vai ter o controle De quantos alunos Estão fazendo o curso Você vai poder cadastrar turmas Aqui são os membros Comentários Aqui as ferramentas Que você vai ter Para poder trabalhar Certo E aqui as configurações Na área de membros Então assim Para quem trabalha com e-book Aquilo que eu já fiz É o suficiente Você anexa O arquivo do e-book Lá na parte de planos Pega o URL do plano De checkout Coloca no botão A pessoa comprou Recebe o material pronto E fica tudo certo Mas se o seu produto For em vídeo Aí você vai trabalhar Com a área de membros Em vídeo Aqui da Bripe Só que como a gente Não está trabalhando com vídeo A gente não vai Focar muito aqui nessa parte Se aprofundar aqui nessa parte Mas eu prometo para vocês Que eu volto Inclusive está dentro Da minha agenda Gravar um vídeo Para cada plataforma Mostrando Como cadastrar um produto Em vídeo É algo que eu tenho sido Bastante cobrado Estou devendo para a minha audiência Mas eu vou gravar assim Se Deus quiser Vou colocar aqui no canal E se você não se inscreveu Se inscreva para não perder Certo? Porque eu vou mostrar Tintinho por tintinho Como cadastrar um produto Em vídeo Na Hotmart Na Monetize Na Eduz E assim por diante Finalizando aqui Finalizando aqui Pronto Aí é só você divulgar O seu produtor E aqui está o produto Cadastrado e aprovado Bonitinho Vamos aqui por cima Vamos aqui por cima De cada item disponível No processo de cadastro Com isso Eu concluo a minha missão Logo direto Que eu vou te dar 50% de desconto Em qualquer produto Aqui da nossa loja Nós sempre estamos Publicando novos produtos Aqui Semanalmente Com novos produtos E novas oportunidades De negócio Para você Eu como eu falei Esse produto aqui Especialista ChatGPT É um produto recente Que a gente colocou E já é destaque do mês Porque muitas pessoas Estão ganhando dinheiro Com chatGPT E nada mais agradável Do que você oferecer Um produto nesse nicho Para você também Surfar nessa onda E ganhar bastante dinheiro Tá bom? Então Para você que quer Ganhar 50% de desconto Nessa loja Com qualquer produto Aqui PLR Me chama no WhatsApp Ou deixa um comentário Aqui solicitando O seu cupom de desconto E se você tem interesse Em ter suas páginas De vendas De forma fácil Sem que você tenha Essa complexidade técnica Também entre em contato comigo Ou clica nos links Aqui na descrição Que você vai ter O link da WCP Para você conhecer Um pouco mais Sobre essa ferramenta E sobre todo o nosso suporte Que a gente oferece Tá bom? Então é isso Se você gostou do vídeo Dá um like Compartilha com a tua audiência E se inscreve no canal No mais Eu vou ficando por aqui E qualquer dúvida É só deixar o seu comentário Ou me chamar no WhatsApp Grande abraço para vocês Sucesso E boas vendas A partir de agora